A Miraldino completa hoje 80 anos e, como sempre, continuamos apostados nos equipamentos agrícolas, no apoio e na atenção ao nosso cliente, que é fundamental. Portanto, há uma mensagem que eu quero deixar muito clara a todos os nossos clientes e amigos, a todos aqueles que eventualmente não o são, com a esperança de que o possam ser no futuro, é que há um conjunto de fatores que leva naturalmente a Miraldino a ser líder. Cá estamos, mais uma vez. Esta semana temos que estar aqui abrigados nas instalações da Acorpo Sor, porque está a chover, está a chover bastante, e a perspectiva é, nos próximos dias, continuarmos com chuva. E então, há que realmente, agora sim, confirma-se uma verdadeira mudança de clima, de, enfim, as temperaturas vão baixando a pouco e pouco, o outono agora, sim, parece estar a chegar. Esta é uma certeza, mas, neste momento, nesta fase, estamos cheios de incertezas. O setor agrícola vive dias de enorme incerteza. Incerteza na parte dos pagamentos do IFAP, portanto, está um calendário anunciado dizendo que no dia 27 irão ser feitos um pequeno pagamento, na ordem dos 70% do valor a receber pelos animais, portanto, das vacas, das ovelhas, cabras, 70% do valor habitual, não é, e nada mais, com alguma, pois, uma nova data em novembro, a meio do mês, com, enfim, aqueles valores referentes ao chamado histórico, portanto, ao antigo RPB, e nada mais até final do ano. Portanto, isto gera uma incerteza enorme no nosso setor, falta informação, nós, na associação, temos estado a passar ao maior número de pessoas possível esta informação, porque ainda há pessoas que não sabem nisto e julgam que vão receber os valores normais para esta época do ano. Entretanto, temos também aqui a grande incerteza nos mercados, porque, enfim, todos vamos acompanhando o que se está a passar no Médio Oriente, o Médio Oriente, nos últimos anos, tornou-se o principal destino das exportações de carne, não é? Portanto, já tínhamos as exportações de bovinos suspensas devido à questão da doença hemorrágica, agora temos aqui esta incerteza com uma guerra em Israel, o que é que irá acontecer a seguir, não é? Pronto, tudo isto cria aqui muita incerteza. A informação que chegou nos primeiros dias após o início do conflito foi de que as pessoas em guerra ou em paz têm que continuar a comer e que o mercado iria continuar a fluir. Esperemos que sim, que seja isso que vai acontecer, porque, de facto, os fatores de produção estão a níveis insustentáveis para os produtores. Portanto, se tivermos que todos nós comprar, adquirir alimentos a um preço que historicamente nunca teve tão elevado e, a seguir, não tivermos um mercado a fluir normalmente e, ainda por cima, não vamos ter as ajudas a ser pagas como seria de esperar, isto é uma situação que muitos dizem que não vão aguentar. Portanto, nós estamos aqui à beira de um abismo, de um colapso possível de grande parte das explorações e não nos chegam nenhumas notícias que nos possam, enfim, dar algum ânimo, nem da parte das confederações, nem do IFAP, até ao momento, ninguém sabe de nada. Portanto, a meteorologia vai nos dando aqui alguma esperança, realmente está a chover, chuva não significa comida no imediato, mas significa comida para os animais daqui a alguns meses, portanto, é melhor, não é? Aqui há algum tempo a situação pode melhorar, mas, no imediato, não resolve nada e as próximas semanas vão ser decisivas para o nosso setor. Portanto, vamos acompanhando a situação e espero que o setor da carne consiga aguentar esta turbulência tão grande. Muito obrigado. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.